E aí, pessoal, belezinha? Professor Dalmo Azevedo aqui, professor de Direito Administrativo da Verbo. Estou de volta nesse segundo vídeo para trazer algumas dicas sobre o assunto princípios e poderes da administração pública. Primeira coisa que eu queria tratar com você, em relação aos princípios lá explícitos do artigo 37, eu queria comentar com você o princípio da impessoalidade. Você sabe que lá no artigo 37, no seu parágrafo 1º, você tem um texto que vai falar da publicidade, de atos, programas, obras feitas pelo governo. A gente tem um costume muito clássico de, como tem a palavra publicidade lá no começo do texto da Constituição, a gente começa a achar que aquele princípio da publicidade, aquele ato do agente público que utiliza-se de obra ou de programa de governo ou de algum evento para fazer uma promoção, fere o princípio da publicidade. Mas, na realidade, o que eu preciso que você faça é o seguinte, ignora, basicamente, a ideia do princípio da publicidade, porque aqui o núcleo da questão não é a publicidade em si, mas sim a realização de uma propaganda, eu ia colocar vantagem, nada a ver, uma propaganda pessoal ou uma propaganda partidária. Na verdade, é esse que é o núcleo da história. A publicidade de atos, você sabe que é uma questão natural, isso faz parte, tem que publicar, tem que tornar público, isso beleza. Agora, a utilização dessa publicidade, material publicitário, sobre eventos, programas, obras, movimentos realizados, para que eu tenha propaganda pessoal. Olha lá o prefeito dizendo, o prefeito Dalmo ou o vereador, o vereador Dalmo trouxe para a cidade. Isso aqui você vê muito, né? O cara coloca lá, o vereador, o deputado tal fez tal coisa, não fez, não foi a pessoa, tá? Foi o próprio Estado, foi a Prefeitura, foi a Assembleia, foi a Casa Legislativa, não interessa, mas não foi a pessoa. O agente público, ele tem que agir por interesse público. A impessoalidade fala isso, você não pode colocar o interesse privado à frente das coisas que você faz. A mesma coisa vale para a propaganda partidária, através de siglas, através de símbolos, através de identificações, que te levem a pensar em determinado partido. Então, essa propaganda pessoal e partidária, ela tem o cunho de ferir a impessoalidade, porque o cara, o agente público, está deixando de lado a sua atuação para atender interesse público. Lembre-se que o regime jurídico-administrativo estabelece a supremacia do interesse público sobre o privado, em tudo o que o agente público faz. E o cara está usando isso para obter vantagens pessoais, para fazer propaganda pessoal. Então, toma cuidado com a mania que nós temos de achar que o artigo 37, parágrafo 1º, fala da publicidade, apesar dele falar sobre publicidade. Outra coisa que eu queria comentar com você é para você não confundir, por favor, quando você fala no poder normativo e no poder regulamentar. Nós, durante muitos anos, eu sou um cara que já estou há um tempinho aí na área, eu já vou para mais de 17 anos que eu dou aula em concursos e por aí, e eu sou do tempo em que os doutrinadores faziam o seguinte, poder normativo e poder regulamentar era tudo a mesma coisa. Para eles não tinha diferença nenhuma. E assim, num primeiro momento, eu até posso afirmar para você que realmente, ambos têm o mesmo condão. Tanto o poder normativo quanto o poder regulamentar, num primeiro momento, eles têm a função de dar fiel execução a uma determinada lei, através de atos normativos. Até aqui, tudo certo. Só que assim, se convencionou chamar poder normativo de poder regulamentar como se fosse a mesma coisa. Mas a evolução das coisas fez com que esses poderes começassem a tomar caminhos diversos. O poder normativo, você vai encontrar ele muito bem estabelecido no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Você vai ter ali um regramento, falando para você, sobre o que é o fato do agente público produzir ali um ato, um poder, um decreto. Só que assim, houve uma emenda constitucional que acrescentou o inciso 6º no artigo 84. E por conta disso, nós passamos a adotar, depois de um tempo, uma doutrina diferenciada. Então, essa doutrina convencional de que o artigo 84, inciso 4º, fala do poder normativo, quer dar fiel execução a uma lei, acabou, e a mesma coisa que poder regulamentar, ela está caindo, e ela, aliás, já caiu praticamente para todos nós, principalmente para o exame da ordem, porque você precisa levar num pensamento diferente. Nós vamos fazer a seguinte estrutura. Sim, o 84, inciso 4º, até baliza um dos exemplos do poder normativo, mas eu não posso tratá-lo mais como poder normativo. Eu tenho que tratar artigo 84, inciso 4º, como o grande representante do poder regulamentar. O poder regulamentar, para você conseguir enxergar, ele tem a seguinte característica. É um poder dado a alguém para dar fiel execução a uma lei, só que esse alguém é necessariamente o chefe do poder executivo. Essa é a primeira grande jogada que eu preciso mostrar para você. O poder normativo, de regra, ele é um poder de, através de ato normativo, produzir algo que vai dar fiel execução a uma lei. E ele é dado para qualquer autoridade pública competente. Qualquer pessoa que se encontre no cargo legalmente previsto, competente, para produzir aquele ato de fiel execução, poderá fazê-lo. Então você tem portarias, instruções normativas, essas ações naturais que nós temos, notas técnicas, elas, resoluções, elas são consideradas atos normativos que dão fiel execução a uma lei. Aí ficou uma coisa mais legal. Isso é o poder normativo. Qualquer autoridade pública competente que produz um ato que vai gerar, que vai dar fiel execução à lei. Legal. Isso é o poder normativo. Só que aí nós temos um tipo de ato normativo que destoa, que é o chamado regulamento. O regulamento é um ato normativo que tem a forma de um decreto. Então, na verdade, regulamento e decreto são a mesma coisa. Só que decreto é a forma, regulamento é um instrumento, é a espécie de ato normativo. O que aconteceu? Nós passamos a dar um tratamento diferenciado, porque decreto é algo que só pode ser editado pelo chefe do Poder Executivo. Mas, Dalmo, peraí. O artigo 84 fala de competência do presidente da República, princípio da simetria. Se você fornece ao presidente da República, você traz para o governador do Estado e para o prefeito. Então, eu vou aplicar isso aqui como uma regra geral, mas vale para todos os chefes. E qual é a grande pegada? O decreto é um ato normativo próprio. Enquanto resolução, portaria, eles são dados a diversos agentes, o decreto é dado apenas ao chefe do Poder Executivo. aí surgiu a primeira grande diferenciação. Claro que você tem que entender o seguinte, eles são diferentes, mas o Poder Regulamentar ele decorre do Poder Normativo. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o Poder Normativo que tem um monte de forma de ação, portaria, resolução, nota técnica, instrução, normativa, e dentro eu tenho o Poder Regulamentar. Então, assim, nada impede que você faça uma questão que trate Poder Regulamentar e Normativo como a mesma coisa. Se ele o fizer, ótimo, mas a tendência que nós temos sofrido na FGV e não é de hoje, é o contrário. É quando ele falar da ação através de decreto, ser efetivamente o Poder Regulamentar e não o Poder Normativo. Mas não é aqui que eu quero parar, não. Eu não quero parar só com isso aqui, não. Eu te falei que essa é a primeira grande diferença. O Poder Normativo é dado a qualquer entidade pública que detenha a competência para tal. o Poder Regulamentar é concedido apenas a chefe de poder executivo. E aqui entra a segunda diferença. Eu comentei para você, comentei com você o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Esse cara aqui trouxe para o Brasil uma coisa que a gente não aceita, uma coisinha chamada decreto autônomo. se convencionou chamar o decreto aqui inicial de decreto executivo ou meramente decreto ou regulamento. E aqui se convencionou chamar decreto autônomo ou regulamento autônomo. Aqui está a segunda diferença. Quando você diz que você produz um ato normativo para dar fiel execução a uma lei, obviamente a lei tem que ser antecessor ao ato. Então eu tenho que ter uma lei, a lei prevê que um ato pode regulamentar aquilo. Por exemplo, pega ali o artigo 15 da lei 8666, a lei de licitações e contratos, ele vai trazer para você de uma forma bem rasteira, bem rasa, um instrumento chamado sistema de registro de preços. A lei chegou e falou de uma coisa que não tem uma devida regulamentação. Anos depois foi editado o decreto 7.892. Esse decreto ele vem regulamentar o sistema de registro de preços. Então a ideia que eu quero te passar é o seguinte, olha só, eu tinha uma lei que falava sobre algo mas que dependia de uma regulamentação. Pronto, a regulamentação se deu através de um decreto. Nada mais foi do que uma atuação do chefe do poder executivo do poder regulamentar. O problema é que o surgimento desse inciso 6 visto no artigo 84 a trazer o decreto autônomo para o Brasil gerou um pequeno problema. Porque decreto autônomo é uma forma ou regulamento autônomo é uma forma de agir em que você cria novidade jurídica. O decreto autônomo é um instrumento em que você está inovando no ordenamento jurídico. Então, na realidade, o decreto autônomo ele não depende da precedência legal. Então, enquanto num ato normal um decreto tem que ter lei para gerar o decreto, o decreto autônomo ele praticamente substitui a lei. E é claro que você quebrou completamente a regra do que é o poder normativo ou regulamentar. Porque você está dizendo que qualquer um dos dois servem para dar fiel execução a uma lei. Fomos até o STF, que é a pessoa responsável por tratar dispositivos inconstitucionais e fomos falar com ele. o que o STF falou? A resposta clássica do STF, realmente, nós não aceitamos no Brasil decreto autônomo, salvo os casos previstos no artigo 84, inciso 6 da Constituição. Então, pronto. Ficou muito mais interessante pela doutrina separar poder normativo de poder regulamentar pela existência de um instrumento próprio inovador chamado decreto autônomo ou regulamento autônomo. Então, como é que tem que funcionar a sua cabeça? Aliás, só para te informar, esse inciso 6 tem duas alíneas que vai trazer as duas situações que o chefe do Poder Executivo pode inovar no ordenamento jurídico, momento em que você estiver falando sobre extinção de cargos desde que os cargos não estejam ocupados. Então, extinção de cargos vagos ou reorganização dos entes e órgãos, no caso, da administração, desde que isso não crie, não determine a extinção de órgãos existentes. Então, na realidade, de entidades existentes. Basicamente, ele falou assim, olha, realmente, se é para você produzir um decreto como presidente da República, governador de Estado, prefeito, não me importa, é para dar fiel execução a uma lei existente. Agora, você quer inovar? Você pode, nesses dois casos aqui. Maluco, né? Mas tudo bem. Como é que você tem que levar para a sua prova? Se cair poder normativo, você vai entender como o todo. O poder regulamentar, ele deriva do poder normativo. É o todo. Agora, se por acaso ele atacar poder regulamentar, lembre-se, duas características importantes. Primeiro, somente o chefe do poder executivo pode produzi-lo através de um decreto ou de um regulamento. E segundo, o chefe do poder executivo tem o poder de produzir um decreto tão incrível que ele tem a possibilidade de criar novidade jurídica, de substituir uma lei, que é o decreto autônomo, artigo 84, inciso 6, as linhas A e B. Beleza? Então, é uma coisa que é muito importante você entender. É um assunto que nós trabalhamos de forma aprofundada porque é essencial fazer isso. E pra acabar esse videozinho rápido sobre dicas desses assuntos legais, você sabe que nós precisamos falar do poder de polícia. O que eu quero falar com você sobre o poder de polícia que já foi questão de prova da OAB em primeira fase e em algumas oportunidades, inclusive em segunda fase também. Você sabe que o poder de polícia ele, de regra, não pode ser delegado a particular. Só que assim, a gente tinha uma discussão anterior entre STF e STJ como que entendiam e isso está muito bem estipulado. Apesar dos dois falarem de forma diferente, a gente chegou num entendimento muito clássico. O poder de polícia realmente não pode ser delegado a um particular, salvo o conselho profissional vai entender. mas que é uma autarquia na sua plenitude. Na verdade, ele não pode ser de forma absoluta entrega ao particular. Agora, eu preciso entender que os chamados atos de mera execução do poder de polícia eles podem ser delegados. Na realidade, o STJ fez um trabalho muito bonito ao estabelecer os chamados ciclos de polícia que ele falava que o ato de polícia o poder de polícia tem fases etapas ciclos que são a etapa de norma ou lei que é quando você define o regramento de consentimento que é quando você permite o acesso a parte de fiscalização que é o acompanhamento do respeito às normas e a de penalização aplicação de penalidade caso você descumpra alguma coisa. O que a gente entende para facilitar a nossa interpretação? Atos de mera execução podem ser delegados. ou seja as etapas os ciclos as fases de consentimento e fiscalização são delegáveis. O que eu não posso delegar é a etapa de norma ou lei que eu estou produzindo a regra de acesso ao direito e a etapa de penalidade. Isso aqui virou um clássico quando nós tivemos questões em Minas Gerais e São Paulo sobre empresas privadas instalando câmeras de fiscalização nas vias públicas e essa câmera ao identificar uma infração de trânsito gerava automaticamente a multa. E aí que entra o detalhe. Peraí. Fiscalizar você pode porque fiscalizar é um ato de mera execução. Então o particular pode sim mediante uma delegação do Estado instalar câmera de segurança câmera de fiscalização. Agora identificou a infração envia para o Estado. O Estado será responsável por produzir o ato de impunição o ato de sanção. Então atos de mera execução são delegáveis. Se cair uma questão para você dizendo que o poder de polícia é plenamente delegável o poder de polícia é delegável sem falar em exceções está errado. Ele tem que ser explícito para você dizendo que os atos de mera execução os atos que não geram produção de norma ou aplicação de penalidade poderão ser delegados a um particular. Belezinha? Tranquilo? Então essas ideias que eu te dou tudo isso a gente trabalha com muito mais detalhe com muito mais observações e destacando súmulas e outras coisas muito sérias para a gente desenvolver as nossas aulas aqui presenciais e online da Verbo. Então fica o convite para você conhecer aí o nosso curso. Grande abraço!